oi simers sejam bem-vindos a mais um episódio de um mistério de strondeville aqui no nosso canal denessa gamer já queria começar esse vídeo desejando para vocês um ótimo sábado um ótimo final de semana para todos vocês lembrando vocês que ainda hoje teremos o segundo vídeo do dia e o segundo vídeo do dia será de rumo à fama então se você não conhece gente é uma forma porque você não é inscrito do canal se inscreva no canal para acompanhar essas séries e outras mais e também se você perdeu algum episódio dessa série nova que o nosso canal mistério de strondeville vai aparecer um cardzinho aqui acima clique lá e assista para vocês entenderem e acompanharem junto com todos a este mistério bom estamos aqui com a lavina vocês viram no episódio anterior né gente conseguimos fazer uma vacina né a gente encontramos a a planta mãe né conseguimos fazer uma vacina experimental e eu preciso encontrar o louco por aqui lavina até que pensa de comer alguma coisa mas eu encontrei um louco alizete eu encontrei um louco bem aqui ó eu quero experimentar a vacina nele eu queria experimentar no tete mas como encontrei um outro louco mais rápido então aqui estamos nós com o nelson vai lá conversar com o nelson deixa eu ver calma aí aqui ó temos só os cientistas né nossa todo mundo procurando descobrir o que fazer para matar essa planta mãe aí ela vindo é mais inteligente de todas na verdade lá vai ela conversar com o nelson não tem não tem só o nelson gente tem mais infectados aqui olha peraí calma aí temos aqui também como é que é seu nome que nossa aqui é feia ainda colocou maquiagem feiosa é tá muito feia é a anna dantas não não vamos conversar com o nelson está mais próximo aqui vamos lá quer dizer o nelson está fugindo da gente né peraí já que o nelson está fugindo de nós aqui ó temos a darcy vamos testar vacina experimental já vamos começar testando a vacina experimental lá filha não vai atrasar o sudão e ela vai continuar com essa roupa eu quero que ela descaça a roupa para todo lugar porque ela tá chiquitosa aí só tem doido aqui gente olha como é que ela vê vacina e ainda tem uma militar ali olhando sai daí militar gente olha como é que ela testa a vacina ela joga na cara dos outros não deveria ser assim e não é que funcionou a vacina parece ter causado algum tipo de reação mas não isolou completamente a contaminação continue fazendo testes com outros sims possuídos para ver como ela reage quer dizer tem mais gente vai ter que fazer mais uma cena eita gente tem que fazer um monte de vacina eu vou ter que pegar bastante dessas coisinhas aqui ó ai jesus amado e não tem mais como colocar vacina em ninguém não tem mais como testar vacina ou ela guarda essa vacina eu não sei olha lá o tedezinho eu queria ajudar a tede mas não dá a não gente vai ter que fazer vacina gente meu deus que depois tá acabando o negócio tá louco aqui em vamos fazer o seguinte vamos sair aqui ó eu quero vir essa parte aqui vamos ver aqui vamos verificar aqui vamos tentar bastante esporos depois vamos lá fazer mais vacina no laboratório bem que no laboratório a gente consegue bastante esporos ali hein gente muitos né muitos vamos ver aqui o tanto que a gente vai conseguir para ver qual a diferença a gente tentar solucionar isso aí gente temos que solucionar algum disse que estamos quase lá a outra coisa também que apareceu aqui né se não me engano apareceu aqui deixa eu ver a se experimentar o teste em outros espaços fluidos descobrir como criar a verdadeira vacina não não foi isso aqui não foi um antes era uma coisa que tinha que fazer aqui nessa barraquinha e aqui inventário secreto que eu preciso aqui somente um cartão de acesso por pessoa e essa que a gente já foi já tava vamos vamos lá vai chegar uma coisa que eu tinha que fazer nessa barraquinha mas eu não me recordo amores o que que é no momento eu vou ver se a gente consegue alguma coisa depois vamos lá vinha vamos tentar aqui vamos lá bastante por já vi que é cinco esporos né é cinco esporos e uma a gente é cinco esporos e uma daquelas é plantas lá né plantas é como é que fala aqueles frutos da aqui não tem gente ó acho que só vai ter lá lá mesmo se mexer aqui com ela e ver planta bizarra e coletar amostra vamos ver coletar amostra a gente coleta os frutinhos que é preciso de frutinhos daqueles frutos lá e aconteceu uma lâmina de amostra foi coletada não acho que tem que coletando coisas aqui a gente consegue mais frutos certo coletar amostra cuidar ou é de cuidar vamos lá vamos ver se é cuidar ou provocar alguma coisa assim a gente consegue aqueles frutinhos e aí então vou tentar pegar uns 45 para gente fazer a vacina a pegar esses infectados aqui colher fruta bizarra isso mesmo gente o filho de mamãe viu ai que raiva coletar amostra cuidar e depois vai colher fruta bizarra é assim e tem que ficar ficando nessas coisinhas assim eu sei que os poros a gente consegue lá mesmo no laboratório então não vai precisar vai coletar a amostra não amor na amostra não coloquei errado é colher a frutinha aqui ó colhe colhe ah meu deus do céu gente é jesus é difícil vamos cuidar vamos tentando gente vamos tentar vai lá vai lá virar corre 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 e fica na pontinha dela vai colher fruta bizarra vai vai corre logo fica pensando muito não colhe filha de uma mãe e aí não olhando já colhamos três gente estamos conseguindo colher assim tá é vamos aproveitar vamos já verificar aqui para ver vamos verificar é começar vou fazer cinco tá cinco daquelas vacinas experimentais a gente tenta melhorar aí cinco infectados a hoje por isso que tá acabando sempre aparece alguma coisa é sempre assim ó tá vendo aqui não aparece nada não bora aqui vamos cuidar olha a gente tá todo mundo loucão esse horário seis horas seis e meia todo mundo ficou doido e a gente não ficou doida não que não queria ficar doidona ele é mesmo eu vou escolher fruta bizarra eu acho que eu acho que sim tá bom né ah eu creio que sim vamos ver aqui cuidar olha a gente só tem doido aqui nesse lugar agora só local e eu era você que eu ia curar seu idiota você não quis bobo vai colher e até usar o banheiro tá vou ter que levar para usar banheiro assim quando a gente vai lá para o laboratório é cadê conseguiu ela fica bem então vamos laboratório vamos viajar usar bom eu acho que lá dentro é onde a gente consegue mais esporos né se bem que aqui também dá para criar aqui né tem máquina aqui não né não vamos lá para dentro mesmo eu acho que aquele lado de fora aí lá tem bastante plantinha também a gente consegue bastante gente a gente já não ficou bem coitada acho que é só quando ela passa na porta e eu sou mais somar gente eu somar maltratando minha lá vinha vamos lá vinha e olha o tempo aqui está clima estranho e agradável bom lá vinha sem mas aqui não dá para fazer ainda agora nós temos que ir aonde onde tem plantas né aqui ó acabou a fumaça acabou a fumaça lá vinha e a vinha tá com medo fora o medo a vontade de fazer pipi também é grande então já viram né aí ela vai se mijar todo dia quando ver a planta a mão de novo e aí é bom vamos aqui abaixo abaixo aqui né que ela tava examinando vamos colocar para verificar aqui e vamos lá vinha demora não correr gente porque ela demora demais para andar quando está com vontade de fazer pipi e ela não está melhorando o jeito já vai mijar nas calças aqui não tem banheiro aqui tá vindo aqui aparece ó aqui aparece e para os esporos precisamos de e eu não sei quanto precisamos eu acho que é cinco dessa e opa né vir aqui não é coletar é cinco dessa e e uma plantinha bizarra é cinco plantas bizarra gente quero levar no banheiro aqui a mijar nem vi se tem banheiro aqui acima coitada e deixar pobre morrer de vontade de assistir mesmo não tinha banheiro aqui nossa como é que eles faziam quando eles queriam a tem sim tem sim gente vou colocar pela virca rapidinho gente vai usar eu não tinha visto desculpa eu não tinha visto lá vinha que tinha banheiro ali eu sou doida lá vinha você me conhece melhor do que ninguém eita coitada a pessoa eu morrendo de vontade no banheiro tem que passar por isso tudo ó olha 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 jesus jesus tá mas aí ela já faz o pipizinho dela já fica tudo lesgal aí vamos continuar lá pronto pronto gente agora a vinha tá bem vamos continuar aqui a verificar né vamos continuar pra gente pegar coletar colocar no inventário na verdade colocar no inventário colocar no inventário eu acho que cada vez que ela verifica dá cinco né vamos ver se tanto de vacina vai ser o suficiente aqui já temos vacina pra três plantinhas bizarras calma a gente já vai embora a gente já vai embora mas antes temos que verificar tudo aqui né lavinia você tá pensando o que precisamos bastante desses esporros aí verifique ali também aqui ó aqui a gente não verificou pro lado de cá coletar depois vamos coletar 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 aqui ó coletar 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 e coletar coletamos todos vamos 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 colete aí ó ela coletou todos deixa eu ver quantos que ela ficou aqui 23 eu acho que é o suficiente né gente mas tá faltando mais uns dois vamos verificar aqui não dá pra verificar mais acho que isso aí é o suficiente também então vamos criar vacina vamos criar vacina ai assim a gente já tá cansada tá só o caramujo primeira vez que eu vejo ela assim acho que quando ela sair daqui que ela fica melhor eu não sei vamos criar vacina aqui eu quero criar cinco vacinas eu acho que vai dar só quatro mas tudo bem pronto ela criou uma vacina vamos criar mais uma vou criar mais uma vacina gente eu tinha uma vacina que eu vou criar aqui tá aqui né a gente nunca sabe né vai ficar que precisa de mais uma ai gente ela vai querer dormir não mulher pra criar vacina continua fazendo a vacina vamos lá vamos lá mulher já vai continuar fazendo a vacina tá só o caramujo gente vai 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 continuar a vacininha aqui e bom essa foi a última vacina que eu criei que eu né decidi criar temos aqui então quatro vacinas não deu pra criar outra vacina porque precisávamos de mais um desse aqui outra tá com muito sono vamos voltar pra casa viajar pra casa né porque a pobrezinha merece afinal de contas ela conseguiu aí as vacinas é e dessa vez não gente dessa vez ela não voltou bem e a Tati deixa eu ver com sono com fome vamos começar então abrindo aqui pegando o pedaço do bolo de hambúrguer ela tá com bastante sono mas também ela tá com fome e a diversão é de menos depois ela pode dormir também tirar uma solequinha dar uma dormidinha e os loucos a uma hora da manhã eu fiquei sabendo vai aparecer um monte de loucos por aqui e aí então a gente vai poder aplicar as quatro vacinas que temos aqui no nosso inventário né sem contar a primeira que já aplicamos creio que é o suficiente bom amores e é isso eu espero que vocês tenham gostado deste episódio de o mistério destruindo the world aqui do nosso canal da Nessa Gamer não esqueça de deixar seu like se você ainda não deixou compartilhar esse vídeo e se você é novo por aqui se inscreva no canal nosso canal sempre tem vídeos diferentes todos os dias e não se esqueçam que ainda hoje teremos um episódio de rumo à fama e amanhã teremos mais um episódio de homicídio de Strondeville e um episódio de The Sims 3 duelo das princesas é isso amores muito obrigada a todos vocês que acompanharam o vídeo até aqui a gente se vê no próximo vídeo do canal da Nessa Gamer um beijão e tchau 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 Tchau